Se a sua janela tá com aquela cara assim, já de... Ai, o que eu faço com aquela costilha, né? Tá 20 anos na janela, tem que mandar pra tinturaria. As coisas, gente, não é que a gente muda assim porque precisa sempre. Muitas vezes a gente tem que mudar porque já cansou de olhar a mesma coisa. Por isso que se fabricam, né? Por isso que tem um giro muito grande de produtos. Se lançam produtos novos pra gente mudar, porque a gente enjoa. Você não pode ficar 30 anos com a mesma coisa dentro de casa. Em caso de janela, por exemplo, a persiana veio pra arrebentar. É moderna, é prática, é bonita, é diferente, fácil de limpar. Deixa qualquer ambiente super clean, seja comércio, seja a tua residência. E a Percivilha, gente, tem várias vantagens. Primeiro, fabrica, fabrica. Então não tem intermediário, o preço pode ser melhor. E outra, tudo em 7 vezes, Carlos? É a promoção de 97. Você pode pagar tudo em 7 vezes ou então pode dar um cheque pra 7 de abril. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Olha essa aqui, eu tava olhando. Em tecido, ela é italiana, muito interessante. É uma persiana frissada. Olha que bonito que fica, gente. Muito bonita, revela a silhueta da janela, maravilhosa. Novidade, fabricação, peixe. E quanto sai, por exemplo, uma... Vamos dar um exemplo, um e meio por dois, você vai pagar 7 parçanas de 68 reais. É um preço razoável, né? O produto importado, diferente, bom em 7 vezes, a gente não tem que passar. Por exemplo, essas vestigais, essa aqui, por exemplo. Vamos lá, essa aqui é uma fibra de foliência nacional, na medida de 1,5 por 2, 7 parçanas de 25 reais a pé. São mais de 300 modelos, italianas, americanas, nacionais. A vontade. Não falta. Então, olha, você falou em persiana, a Persibili realmente entende demais. Vamos fazer o seguinte? Eu vou passar o endereço pra você, o telefone. Vai ganhar o espanador, tá? Porque é divino pra limpar a persiana, a melhor coisa que tem. Não espalha poeira. Não espalha poeira, fica tudo grudado aqui. Aí você bate assim, só pra ver se espalha mesmo. Vamos lá, Persibili, Carlos. Você pode procurar, sem compromisso, pelos telefones 729-549-09. Temos várias lojas. Se você quiser ser um franqueado, Persibili basta nos procurar. Promoção vai até sexta-feira. A persiana dá dinheiro. Olha o Carlos, olha o pote do Carlos, né? Agora eu tô no cara de milionária. Ó, vem de persiana, dá certo.